Fácil e sem deixar ele esfarelar, tá bom? Então você aquece um pouquinho aí, ó Pode ser até no teu fogão, se você não tiver um maçalico igual o meu Pode ser no fogão, tá vendo? A faca esquentou bem rápido, ó O meu já tá na medida aqui de 4 centímetros, tá bom? Olha isso, fiz isso aqui, ó o que que ocorre Tá vendo? Tirei isso aqui, ó Uma ripa bem lisinha, ó Tá vendo? Olá galera, Dennis do canal WDC Pinturas e Efeito Pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão O vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar uma parede Pode ser de reboco, de tijolo Uma parede que já tinha algum efeito De uma forma simples, rápido, fácil e barato Em algo que você dá pra fazer centenas de efeitos O que que você tá falando? É isopor, tá? Esse isopor é um isopor de 20 milímetros Ele é anti-chama, tá? E a gente vai fazer um trabalho decorativo muito lindo Utilizando isopor Primeiramente você compra teu isopor aí Essa folha aqui tem 50 por 1 Tô utilizando maçarico, tá? Pra aquecer minha faca Eu aquecendo a faca Me possibilita cortar um isopor mais fácil E sem deixar ele esfarelar, tá bom? Então você aquece um pouquinho aí, ó Pode ser até no teu fogão Se você não tiver um maçarico igual o meu Pode ser no fogão, tá vendo? A faca esquentou bem rápido, ó O meu já tá na medida aqui de 4 centímetros, tá bom? Olha isso Fiz isso aqui, ó o que que ocorre? Tá vendo? Tirei isso aqui, ó Uma ripa bem lisinha, ó Tá vendo? Bem lisa Isso aqui é o lado original E esse aqui foi o lado que foi cortado Então ela tá bem lisinha Então, ó, já tem algumas cortadas aqui Vou cortar mais algumas E vou vir mostrar o que que nós vamos aprontar naquela parede ali Vamos lá, galera, ó Placa, né? Ó, a placa aqui Isso aqui nós utilizamos pra quê? Pra gente fazer uma ripadinha Escolhe sempre o melhor lado, tá? Da tua pra ficar pra cima ou pra baixo Pra mim isso aqui é o melhor lado, ó Tá bom aqui Aqui, ó, cola quente, tá? Tô usando essa pistola bateria aqui da Wander Muito boa, olha aqui, ó A eficiência dela, ó Ó Então você aplica cola quente aqui muito rápido, tá? Sem a necessidade de ficar pingando De derreter o isopor Ela tem a caloria na medida certa, ó Fiz isso aqui, ó O que que eu faço agora? A gente vem aqui e cola sempre a primeira na pontinha, ó Tá vendo? Acerta ela aí na ponta, ó Ó Dá tempo de colar, ó Colei e ficou certinha, tá vendo? Então o que que eu vou fazer agora? Como é que a gente vai saber o espaçamento? Você vai pegar uma Vai colocar aqui, ó Isso é caseiro, tá, galera? E vai pegar outra e vai colar Sempre deixa uma aqui, ó De gabarito Pra quando você colar outra Você tirar, ó Vou colar mais uma pra vocês verem como é que vai ficar Ó Cara, isso aqui depois na parede Depois de pintado Fica lindo, tá? Se você quiser emmaçar também Você pode emmaçar Olha aqui, ó A facilidade que é Tá vendo? E se você deixar ela parada muito tempo aqui Esquecer, ela desliga sozinha, tá? Então é top de linha Aqui, ó Botei aqui, ó Se atenta sempre aqui, tá? Na pontinha Ó Ó Tirei essa, ó Pronto Eu tenho o meu espaçamento, tá vendo? E assim sucessivamente eu vou fazendo Vou botando essa aqui, ó E vou colando a próxima Então vou colar todas aqui A pintura e nem marcar o azulejo No meu caso aqui Como é algo russo que eu tô aqui em casa Eu vou utilizar gesso cola, tá bom? Vou fazer só uns pontinhos de gesso cola Seis pontinhos na realidade Só pra gente colar lá E pra vocês verem como é que vai ficar, ó A parede lá não tá muito ruim Então a gente bota seis pontinhos de gesso cola aqui, ó E vai ficar top Ó Botei meu gesso cola aqui Bota até umzinho aqui No meio aqui Só pra dar uma grudadinha melhor Ó Exato Agora o que que eu vou fazer aqui, ó Vem cá, ó Tá vendo minha parede? Ó Meu chão tá certo, galera O que que eu vou fazer, ó Vou usar os quadros da própria parede, ó Botei aqui, ó A gente dá uma baixadinha, ó E aperta Os pontos, tá? Ó Só apertar os pontos Tá vendo? Você viu que eu saí com acabamento aqui pra parede, ó Tá vendo? Pra depois de tudo pronto Ela ficar bem certinha, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Simplesmente é isso, ó Colei E pronto Já tá colado aqui Então o que que eu vou fazer? Sucessivamente A gente vai levando as outras Agora na hora de colar Eu vou mostrar pra vocês um grande detalhe Você não pode colar a placa assim, tá vendo? Tá errado Ó a abertura que deu aqui Desproporcional, né? Você sempre pega a parte que tá faceada Tá vendo aqui, ó Ó essa parte aqui que tá faceada Ela vai dar a mesma distância de todas Deu pra pegar aí, mozão? E olha aí como é que ficou Então sempre se lembre Sempre gire a placa Se você pegar de qualquer jeito Vem aqui e colar, ó Vai ficar feio o teu acabamento Você tá vendo que aqui dá um espaçamento maior E não vai dar a percepção do ripado inteiro Então sempre bota do lado correto Beleza? Então vou colar mais algumas aqui e já volto Vamos lá Pra encaixar a última Você faz uma peça menor, tá? E mede na trena aí, ó Ó Vou encaixar ela certinho aqui, ó Dando um acabamento perfeito, ó Ó Regula ela pra ficar toda na altura Já tá com os dedos de cola ali atrás, ó Qualquer tipo de brechinha que ficar A gente passa uma massinha, tá? Ó Aí, ó Que perfeito que ficou Tá vendo aí? Se você quiser Você pode deixar ela toda branca, tá? Só branca Ou você pinta da cor de ripado Vamos lá, galera Pra dar um charme a mais A gente tá botando uma fita de LED aqui em cima Vem cá, mas Vamos filmar aqui de pertinho pra eles verem A fita de LED tá correndo aqui, tá vendo? Isso aqui dá pra você fazer uma cabeceira de cama Dá pra você fazer um painel de televisão É Isso aqui também serve como paliativo pra umidade De repente tá com a parede muito úmida, feia E quer botar como paliativo Tem como você botar também Então o que eu vou fazer? Vou colar essa fitinha LED aqui Tá vendo o branco como é que tá ficando? E daqui a pouco eu vou mostrando mais um pouco pra vocês Vamos lá Pra dar um acabamento pro LED não ficar exposto A gente corta algumas tiras, tá? Da mesma grossura daqui E a gente vai colar com cola quente aqui, ó Tá vendo? Pra fazer esse acabamento, ó Você já não vê mais o LED Mas quando a gente ligar O LED vai refletir aqui na parede Imagina que tem uma cabeceira de cama Tem um painel de televisão Bem escondidinho Na hora que ligar vai ficar dessa forma Então eu vou colar ali e já volto Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Dá pra você fazer sua cabeceira de cama Como paliativo pra umidade Painel de televisão E detalhe Do jeito que tá aqui Se depois você quiser no pincel passar uma massinha corrida E pintar de alguma cor Da cor do ripado Você pinta Esse meu eu vou deixar na cor natural Do próprio isopor Branco, tá? Depois eu posso trazer um novo passo a passo Ensinando vocês como é que aplica a massa E fazendo uma pintura E agora eu vou mostrar a cerejinha do bolo pra vocês, né? Que é o LED Pra vocês verem como é que ficou Vou ligar o LED aqui agora E vou estar mostrando pra vocês Liguei o LED Olha aí como é que fica Bem legal, tá? E agora eu vou diminuir as luzes aqui Até pra vocês poderem estar vendo Olha aí Como é que risca legal a parede, tá? Vou apagar a luz Simulando se fosse seu quarto aí de noite Olha aí como é que fica E vou trocar um pouco a intensidade Vou ter essa cor Branco, tá? Olha lá, branco Como é que fica bem legal Vou trocar as cores agora Vou botar, ó, amarelinho E vou botar pra ficar trocando as cores aí Pra vocês poderem estar vendo, né? Olha aí que top de linha que ficou Então como painel de televisão Isso fica muito legal, tá, galera? Como cabeceira de cama também Fica show de bola Você gostou, mozão? Adorei, maravilhoso Rápido, fácil Como paliativo pra quem precisa também É top Casa alugada É isso aí Olha o verdinho como é que fica lindo Olha lá Como é que fica show de bola, ó Mozão mostrando aí Ponei quinto detalhe pra vocês Olha aí como é que fica bem legal Tem acabamento perfeito Ficou com acabamento perfeito, né? Peladinho Ó Então é isso aí, galera Desde já, tá? Agradeço Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando, tá? Olha aí Gastei aqui Seis folhas de isopor Pra estar fazendo isso aqui Então isso aqui pra mim Ficou mais ou menos Menos de 30 reais, tá bom? A gente conseguiu fazer isso aqui Se fosse uma parede Que tivesse toda almofada Com mau acabamento Já resolveria Pra final de ano aí A gente ter uma parede bonita Um abraço a todos Fiquem com Deus E aquela parede Que era uma parede Feito madeira Eu fiz uma adibada Que ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera! Valeu, galera!